Nós estamos aqui com o seu Zé da Paixão, aqui do Barro Vermelho mesmo, né? Hoje o prefeito veio aqui no café da manhã com vocês. Eu queria que vocês falassem pra gente que a estrada realmente é um grande pedido de vocês. O que você achou do compromisso do prefeito em solucionar essa questão da estrada? É muito bom, né? É importante essa aproximação, o prefeito estar acessível com a comunidade? Você poder conversar diretamente, né? E aí daqui a essa estrada ela vai até onde? É onde está a cidade, assim, ó. Aqui ela vai até o Rio Parnaíba, lá. Até o Parnaíba, né? Então é uma... É um serviço realmente que precisa ser bem feito, né? É, inclusive eu fiz ali em 1997, eu fiz em 1997 ela assim. Foi mesmo? Foi. Era somada, né? Era, né? Era, né? Aí... Aí era, né? Aí era, né? Aí era no Brasil, tá todo dia até lá. Você trabalhou como operador? Não, eu era carregado. Aí era carregado. Carregado, né? Interessante. Eu fiz lá de fazer o Francisco da Vítica, você era pra Fortaleza. Foi, né? Na época, em 1997. E agora, quem sabe, quem sabe, vai observar agora o trabalho acontecendo. Qual é o nome do senhor? Ah, meu nome é o Marrequinha. Marrequinha? Marrequinha, quem é o dele? Marrequinha, e como é que é? Você tem aqui acesso ao prefeito, conversando, frente a frente? Eu achei bacana, tudo isso é importante que ele falou, e eu acertei, e eu acho bom também mais reforger o nosso estado, que é o nosso município, a forma elevada, isso é importante. Isso eu me desejo de você, só isso mesmo. É importante que você esteja conversando diretamente com o prefeito? É, não, não é importante, porque ele não pode ter que ir para nós, tudo bem, mas tem uma pessoa que se manda, e você está aqui do lado dele, né? E você está aqui do lado dele, né? Não, não, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou certo, estou certo? Aí é importante, foi bom, foi bom, foi bom, e eu quero que seja melhor, cada vez que fica, pode, não tem que apanhar, só uma pessoa, só. Obrigado, obrigado.